E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aí, Honda City 2010 fazendo barulho aqui na frente, sabe? Ele fica um... Beleza? Olhamos caixa, olhamos amortecedor aí já, beleza? Demo a geral aí E ele fica um barulho meio... Beleza? Já vou dar uma dica aí para não perder muito tempo, né? É... Coxinha superior do motor aqui, tá? Dá uma olhada no coxinha superior do motor, vou mostrar para vocês aqui, ó Olha como é que está esse coxinha aqui, ó, ó, tá? Olha a folga que tem nesse coxinha aqui, beleza? Então a dica que eu dou aí, ó, deixa eu segurar com o pé aqui, olha aqui, dá uma olhada, tá? Está se incomodando com barulho, sofrendo, já mexi um monte na suspensão, dá uma olhada no coxinha do motor superior Esse aqui bate bastante, tá? Olha aí como é que está aí, ó, tá? Se apertar para baixo aí, ó, puxar para cima e para baixo aí, ó, beleza? Está rachado aqui, ó, e passa por despercebido, né? Beleza? Passa por despercebido Olhou suspensão, não tem nada? Coxinha superior do motor, tá? Dá uma olhada lá Beleza? Esse aqui faz bastante barulho, tá? Bate bastante aí, porque daí fica aqui, ó, tá vendo a marca aqui, ó? Que é a marca do coxinha de ferro, suporte de ferro, fica pegando aqui aí, tá? Beleza? Fica batendo aqui, tá? Então vai uma dica aí, está se incomodando, não acha o barulho? Dá uma olhada no coxinha do motor superior aí, tá? Beleza? Às vezes a gente vai para a suspensão aí Esse carro aqui, estava com os amortecedores ruins É, buchador de traseiro, demos uma geral aí, tá? Mas aí num barulhinho persistiu, um tuc, 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 tá? Tá? Beleza? Aí, ó Coxinha superior do motor, beleza? Espero ter ajudado aí Uma dica aí, tá? É, vale tanto para esse ano do Honda City, Honda Civic Sempre é bom dar uma olhada aí O que nós fizemos? Nós erguemos aqui o motor um pouco E colocamos um suporte embaixo aqui, tá? Colocamos um suporte embaixo aqui, ó Dele aqui E andemos com o carro E nós vimos que o barulho diminuiu bastante, tá? Colocamos um suporte aqui Porque aqui é onde que prende lá em cima, né? Colocamos uma borracha aqui e andemos O barulho parou bastante Beleza, então, pessoal? Vai essa dica aí Espero ter ajudado Valeu, abraço! Tchau, 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 tchau!